Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém, vamos louvar o nome do Senhor, foi-me dada esta oportunidade E eu quero dizer para você que aqui é o lugar de quem entrou triste e sai alegre Porque Deus, Ele tem uma palavra para os nossos corações Aleluia, porque Ele diz aqui no Salmo 138, o Senhor cumprirá o seu propósito Teu amor Senhor permanece para sempre, Ele não vai te abandonar É difícil chorar em meio a tribulação, é difícil, é difícil Mas Ele te trouxe aqui para dizer que em meio a tribulação Ele está lá Você vai sair no meio da tribulação cantando o hino da vitória E aquele perseguidor, aquele gigante que está lá, Ele vai derrubar Adiquidouque, adai, adouque Adiquidouque, adai, adouque Adai, porque Jesus Ele é bom e o diabo não presta Adiquidouque, vamos louvar o nome de Jesus, aleluia Como é bom falar do amor de Cristo, glória, aleluia 394, e Ele diz para você, colocou a mão no arado Não pode olhar para trás Se olhar para trás morre, aleluia Glória a Jesus, porque Ele é bom E eu digo a você, eu tenho experiência para te dizer isso Porque quando eu disse não para Cristo Teve um dia que Ele disse, ah é, é você que faz o que você quer Pois vou te mostrar que eu Glória a Deus Trabalhando para homens Na terra dos viventes E eu disse, mas eu não tenho dinheiro Eu preciso trabalhar Sou nova, tenho três filhos E eu preciso também trabalhar Todas as mulheres trabalham, porque eu também não posso E fui trabalhar, porque rebelde é assim mesmo Faz o que quer, né? Aí eu fui E entrei, fui trabalhar Livre arbítrio, né? Faz o que quer E quando eu chego lá, minha irmã Fui trabalhar no Extra do Itaibibi Quatro anos de RH lá Mas teve um ano Que Jesus disse assim, olha Vou te mostrar como é que se faz Estava sentada um dia aí na frente do computador E de repente travou tudo em mim Pescoço, ombro, mão Eu não consegui fazer mais nada Aí Jesus disse, vai começar agora o meu tratado contigo Deus te trouxe aqui para te dizer Que vai começar o tratado da tua vida E ele diz, olha A partir de hoje Eu vou te mostrar quem manda em você Travei de cima até embaixo Saí pelo colo dos outros Porque eu não consegui andar E quando eu cheguei Fui fazer a ressonância Duas ernes na cervical Trabalhava com os punhos Porque tinha que mexer no mouse Aí quando olha A síndrome do túnel do carpo Nos dois punhos Porque quando Deus te chama para o mistério Não adianta tu querer correr E Deus dizia desde os treze anos Que eu tenho um negócio contigo E o teu negócio é mistério Não é igual aos outros Você não é igual aos outros Você é diferente Eu te chamei diferente nesta terra Eu te chamei para cuidar de povo E por isso que eu vou tratar de tu Porque não se cuida de ovelha de qualquer jeito Com esse orgulho que tu tem aí Que não perdoa Que não ama Que não abraça Eu vou ter que tratar contigo Para tu começar a abraçar A amar A perdoar Porque na obra de Deus Não tem grande nem pequeno O grande é ele Agora tu vai ficar bem pequenininha Bem pequenininha Bem pequenininha Bem pequenininha E eu fiquei Ia mexer no copo Não segurava o copo na mão Porque a mão não ia Não ia Não ia Ou tu faz de jeito Ou tu faz do outro Mas tu faz Ou tu faz andando Ou tu faz de cadeira de roda Mas tu faz Ou tu faz de pé Ou tu faz de um colete Mas tu faz Porque ele te escolheu Desde o ventre da tua mãe Ele te escolheu Desde o ventre da tua mãe Ele não me tirou Do lamassal do pecado Para eu ficar olhando Para tua cara E dando risadinha não De jeito nenhum Se tu gostar Tu come mais Se tu não gostar Tu come menos Mas eu vou fazer A obra de Deus Custe o que custar Mas eu não vou com a tua cara Vai com a tua Eu vou com a minha Não teima o homem Que é mortal Não teima o homem Que é mortal Mas faz aquilo Que o Deus vivo Te pediu para fazer Porque ele pedirá Conta de tudo Ele um dia Vai fechar a tua conta E o que é Que tu vai mostrar Para ele Dica Chega na igreja Todos os dias Vem para o culto Como se já fosse rotina Não é isso Que Deus quer de ti não Deus te quer diferente Ah mas eu tenho que me vestir Do jeito de fulano Não Quem disse Quem disse Que tu tem que se vestir Porque fulano se veste Não E este cabelo Porque o cabelo Foi Jesus que disse Use ela assim E acabou Tu parece uma véia Eu não estou nem aí Para você Porque meu negócio É com quem me chamou É difícil Servir a Jesus É difícil É nada rapaz É porque tu quer fazer Do teu jeito Eu falei para a igreja Que eu cuido Junto com meu esposo Eu quero morrer Fazendo a obra de Deus Eu já disse Senhor se tu quiser me levar Eu quero morrer regendo Regendo Segundo coração Cai em pufo Morri Eu quero morrer No púlpito Fazendo a tua obra Eu quero morrer Dando aula Na escola dominical Que eu amo fazer isso Eu quero morrer Na secretaria da igreja Na tesouraria da igreja Eu só não quero morrer Como rebelde Porque o monte de crite E aí estou com câncer Estou com isso Estou com aquilo Mas é tratar de Jeová Senhor Se for para eu morrer De câncer Eu morro Mas eu não quero ter câncer Por rebeldia Jesus coloca o câncer Para tu ficar crente Isso eu não quero na minha vida Eu quero que Jesus me leve Mas como crente Para ir para o céu Os crente rebelde Que só quer fazer tudo o que quer Eu canto Eu canto Mas você tem que louvar E este louvor Tem que subir Até o trono Adiquidou Então vamos louvar Que eu já falei Mais do que o meu tamanho E Jesus é bom E maravilhoso 394 Aleluia Glória a Jesus 394 Me acompanha aí No negócio aí Viu Eita glória Deus abençoe a vida Do meu pastor Pastor Glauco Meu pastor Reinaldo Continue abençoando Esta igreja Porque Deus é bom Amém 394 Quem sua mão Ao arado Já pôs Constante Precisa ser O sol declina E logo A voz vai escurecer Avante em Cristo Pensando Em oração Vigilando Com gozo e amor Trabalhando Pra o teu Senhor Não tens Anilis Por ser tua cruz Maior que a de ser Irmã A mais pesada Levou o teu Jesus Te consomem Ouvir A tua cruz Vai levando Como o Jesus Perdoando 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 Alegramente Perdoando Perdoando As aflições Oh glória Oh glória Não sufocando A mensagem Na cruz Das percebições Das percebições Em breve Em breve Em breve Em breve Te coro A glória Com santo gozo Em glória E nos Te consolará Esquecerá Teus 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 Vinales Tribulações E pesares Quando O céu Destrucares Perfeita Paz Oh glória Aleluia Tem crente aqui Aleluia Continue adorando Porque o Senhor Ele é fiel Está conosco Bendito Seja o Senhor Aleluia Irmã Neide Ela não é normal E o Mário Também não é normal Imagina os dois Que doido Amém